Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, comigo está tudo bem. Então, gente, hoje eu quero falar sobre o vídeo que tá bombando lá no meu canal, que é sobre eu ter reprovado na minha prova prática de condução, gente. Aquele vídeo tá bombando e eu tô muito feliz por tanto de pessoas que eu alcancei com esse vídeo. E hoje eu acordei com a notícia de que a minha nova prova foi marcada, gente. Eu vou tentar de novo, só que pelo fato da pandemia estão demorando muito pra marcar as provas. Eu fiquei bastante prejudicada com isso em questão da condução. A nova prova foi marcada pra dezembro, então eu vou vir aqui detalhar tudo pra vocês quando voltar as minhas aulas, tá bom? Ah, e só pra deixar claro que eu tenho ainda oito aulas pra fazer obrigatórias antes da prova, então, conforme eu vou fazendo as aulas, eu vou falando aqui pra vocês, tá? Um beijo, muito obrigada e não deixa de se inscrever lá no canal.